Olá pessoal, para vocês que não conhecem o Nordeste, aqui é o lugar de Alagoas e o Nordeste, aqui é o lugar do Nordeste, que é o lugar serrano, faz parte. Aqui ainda não é a Caatinga, a Caatinga fica mais um pouco, mais embaixo, para lá, descendo em direção a Norte, fica a Caatinga. Aqui se chama, o lugar que é serrano, já está bem seco, porque a questão da chuva foi muito pouca esse inverno, mas teve alguma chuva, vocês podem observar que o ganai serra, as matas ainda estão um pouco verdes, você pode observar, isso aqui é, esses pés de árvores que vocês estão vendo aqui, verde, se chama Caatingueira, Caatingueira, que é uma árvore que faz parte da Caatinga, mas para deixar bem claro que aqui ainda não é, não faz parte de Caatinga, aqui é o lugar da Serranda, né, Serranda, é muito legal, a paisagem é, que é a região que é típica desse lugar, né, aí vocês observam esses vídeos aí, para vocês observarem o que é, que é, que é, que é o lugar do sertão de Alapaz, o cara aqui é seco, no tempo de chuva fica tudo verde, mas, tempo do verão, eles cada dia vai ficando seco, né, porque a escassez de água seca, seca aí, tudo vai secando, tudo vai seco, seca aí, tudo vai seco, seca aqui, tudo vai seco, fica mais verde, é Caatingueira, beleza? To finalizando esse vídeo aqui, até a próxima...